Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal. Como o ano está acabando, eu trouxe três modelinhos de unhas decoradas para vocês arrasar na sua virada de ano. Sim, são unhas decoradas bem simples de fazer, bem fácil e que todo mundo consegue, até mesmo aquela pessoa que não tem tanta experiência assim, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem, que vocês abusem dessas ideias e que vocês usem bastante a sua criatividade para vocês arrasar nas unhas, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço para vocês deixarem aquele lindo like para mim, aquele com o dedão para cima, para ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal, tá bom? E se inscreve no canal também, segue nas redes sociais e ativa o sininho, porque o YouTube não está mandando a solicitação para todo mundo, tá bom? Então ativa o sininho, que assim que o meu vídeo cair no YouTube, já está caindo para você em primeira mão, fechou? Deixe nos comentários aqui também qual desses três modelos que você mais gostou, beleza? Então chega de enrolação e vem comigo para esse passo a passo. Gente, para o nosso primeiro modelinho de unha, vocês vão precisar de esmalte renda e de um qualquer tipo de esmalte dourado, tá? Você vai pintar o dedinho de filha única com esmalte dourado e o resto todo com renda. Eu estou mostrando os meus esmaltes, porque talvez tenha alguém que tenha igual, então quer usar. Bom, o resto que está com renda, você vai fazer uma francesa com dourado. Uma francesinha normal, tá? Como se fosse aquelas branquinhas que nós faz, porém com a cor dourada. Feito isso, agora você vai pegar a tinta preta ou o esmalte preto, tá? Com um pincelzinho fino e vai fazer tipo umas listrinhas nessas partes que está dourada da francesa e no dedo de filha única. Vai ficar meio que uma zebrinha, gente. Vai ficar um desenho bem bonitinho, tá bom? E desculpe se algumas partes não estiver focando, porque o telefone estava virado, a capela não é virada. Então não deu para ver direito, tá bom? Mas você vai fazendo isso e no final deixa secar bem quem estiver usando a tinta preta e pasta extra brilho. E o resultado final é esse. Para o segundo modelinho de unha, a gente vai usar a renda, um esmalte branco e um amarelo. Nos dois dedinhos a gente pinta com renda e o resto a gente vai pintar com o branquinho. Também vai precisar de um boleador, tá? Quem não tiver boleador pode usar palito de dente ou até mesmo a pontinha da caneta quando ela para de escrever, tá? Para não manchar o esmalte. Você pode usar também a tinta branca também se quiser. Eu estou usando o esmalte mesmo, porque muita gente não usa a tinta de cetim, de tecido. Só que eu gosto de fazer desenhos assim na unha com a tinta, porque fica um acabamento melhor e dura mais. Você começa a fazer florzinha bem juntinha e o miolinho que sobrar você vai usar o esmalte amarelo para fazer o miolinho, né? No outro dedo eu também faço a mesma coisa, porém mudo as florzinhas de lugar. Resultado final, você simplesmente só deixa, coloca o extra brilho. Para o nosso terceiro modelinho é bem simples. Vai precisar de um esmalte nude, de um meio com glitter e uma esponjinha. Essa é a esponjinha mesmo de cozinha, tá? Você vai passar o esmalte na esponjinha e vai fazer, vai carimbar a beiradinha da sua unha. Essa florzinha aí que está com filha única já era florzinha do modelo anterior, então aproveitei ela, não tirei, só tirei do dedão e esmaltei, tá bom? Então você carimba, se você quiser uns glitter mais fortes, carimba tipo de duas a três vezes. Se você quiser ele mais fraquinho, você usa somente uma vezinha só, que é o que eu fiz aí. E gente, finaliza com extra brilho e tá pronto o resultado final. Bom, minhas belas, é bem facinho de fazer, você viu? Todo mundo consegue, não é mesmo? Então é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês abusem a criatividade de vocês e que vocês arrasem no ano novo, tá bom? Então, feliz ano novo para todo mundo e logo logo terá outro vídeo, beleza? Um mega beijo para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!